Olá povo santo e amado de Deus, povo eleito, povo ungido, bendito seja Deus, estamos juntos caminhando nesse propósito de intimidade com São Padre Pio, que alegria poder adentrar na tua casa através da TV Evangelizar, estamos nesse momento de reflexão sobre esse grande intercessor dessa obra, pois é, o Padre Reginaldo Manzota declarou, 2024 ano de São Padre Pio então para que mais e mais pessoas conheçam esse santo e encontrem Jesus, eu quero fazer um pedido pessoal para você, você que é de Curitiba e região, liga agora aqui para a TV Evangelizar e seja um associado evangelizador, como o Diácono, DDD 41 e o número 3221 6060 se arde no teu peito esse desejo de ser um associado evangelizador e você não é de Curitiba e região você também pode, é só ligar no 0800 410 6060 tenha uma família de Deus esperando a tua ligação que benção, podemos conhecer cada vez mais São Padre Pio eu, a cada episódio, a cada encontro, a cada momento eu quero declarar aqui publicamente eu te amo Jesus e amo muito São Padre Pio que alegria hoje, nós vamos vivenciar a ladainha, onde nos diz São Pio exemplo de sacerdote, rogai por nós talvez você se pergunte, Diácono sacerdote? então o dia de hoje é para os padres não, todos nós temos um chamado a sacerdote a sermos profetas a sermos reis no nosso batismo recebemos isso pois é exemplo de sacerdote significa para nós chamado a cuidar sacerdote em vida de oração sacerdote em santidade de vida sacerdote como cuidado do rebanho sacerdote como fidelidade a igreja sacerdote como exemplo de caridade cuidado e serviço agora me diga você não pode não? será que você não é convidado a ser fiel à igreja? será que você também não é convidado a viver a oração? será que você não é convidado convidado a viver a santidade de vida? será que você não é convidado a ser pastor de um rebanho que Deus te confiou? e é justamente sobre isso que eu quero abordar com você hoje especialmente você que sonha em ser família Deus te confiou uma parcela da sociedade o programa aqui na TV Evangelizar adentra a tua casa mas talvez eu nunca consiga falar com os teus filhos com os teus netos talvez eles nunca ouviram falar do Diácono Úmulo ou da TV Evangelizar mas eles vão conhecer você sim quero me dirigir a você que está aqui comigo agora ao vivo você que está acompanhando com a gente Deus está te chamando a ser exemplo de sacerdote de profeta e rei sacerdote como cuidado profeta como anunciador da palavra de Deus e rei como governador daquilo que Deus te confiou amado 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 de Deus São Padre Pio nos ensina como cuidar do rebanho como ser exemplo ele não pedia ninguém a rezar ele rezava nós sabemos que a palavra convence mas a testemunha que arrasta do que adianta chegar para os nossos filhos e falar vamos para a missa filho se ele não te veio para a missa uma vez sequer do que adianta falar filho não fala palavrão não tá filho não bebe bebida alcoólica não tá se ele lhe vê falando um monte de coisa errada São Padre Pio nos ensina como exemplo de sacerdote porque nós somos convidados a ser primeiro testemunho de cuidado porque que as famílias cada vez mais sofrem porque os filhos cada vez veem menos pais amando as mães mãe amando os pais o que que os filhos mais fazem e aqui uma dica tá pra quem tem jovem em casa adolescente vou falar algo de experiência de anos com juventude tá jovem odeia ouvir sermões e lá vem ele contar mais uma história não é assim que jovem age? jovem é especialista em imitar jovem vem na rede social uma dança já quer dançar jovem vem na rede social um movimento já quer fazer se o jovem te ver ir pra igreja ele também vai se o jovem te ver amando a tua esposa cuidando da tua esposa pai homem teu filho vai falar assim nossa um dia eu vou ter uma mulher como meu pai tem se o jovem ver uma mulher cuidar da casa da família do esposo um dia sua filha também vai falar um dia eu vou ter uma família como a minha mãe mas o que vimos hoje de muitas casas violência xingamentos individualismos e o que as pessoas falam então? Deus me livre se isso é família eu não quero ter uma não sabe o que surge hoje na nossa aspas modernidade cada um num canto você mora na sua casa eu moro na minha casa e lá na frente a gente se encontra o relativismo então São Padre Pio nos ensina a sermos exemplo de sacerdote exemplo de pais exemplo de mães exemplo de amores por Jesus e pela igreja experimente hoje São Padre Pio ser exemplo peça a São Padre Pio agora que você seja exemplo em tudo que você faz Deus me dá outro santo São José Maria Escrivá fundador da Opus Dei onde ele nos ensina a vivenciar o trabalho santificado vai trabalhar trabalhe da melhor forma São Padre Pio nos exorta hoje a ser exemplo de homem ser exemplo de esposo ser exemplo de pai ser exemplo de mãe de esposa de mulher feche os teus olhos agora Senhor Jesus nós queremos clamar com São Padre Pio dai-nos a dedicação de cuidar da nossa casa cuidar da nossa família de deixar aquelas 99 ovelhas para buscar a perdida pai mãe peça a Deus agora a coragem de voltar a amar aquele que talvez na tua casa não se falem mais irmãos quantas casas irmãos não se falam filho não fala com pai filho não fala com a mãe que todo o reino dividido seja agora destruído Deus Deus dê unidade na tua casa que você dê o primeiro passo dê o exemplo de perdoar de amar de cuidar exemplo de sacerdócio de São Padre Pio é exemplo de amor à igreja ensine teu filho muito mais do que as profissões que ele vai precisar ter ensine teu filho a amar Jesus ensine teu filho a conhecer um santo eu recomendo São Padre Pio e seja exemplo para o teu filho peça agora Jesus coloca nos homens nas mulheres fidelidade amor para que eles possam honrar aquilo que eles prometeram no altar lembra o que você falou no altar você que é casado na igreja eu te recebo fulano de tal e prometo amar-te respeitar-te na saúde na doença na alegria na tristeza por todos os dias de nossas vidas até que a morte nos separe que os teus filhos que os teus netos que a tua família não escute você falar isso que os teus netos filhos e famílias vejam o testemunho da tua vida quem ama cuida quem ama guarda quem ama protege é o que se espera de um homem amar guardar proteger e de uma mulher doar caridade ternura meigo eu peço a Deus agora que você minha irmã e minha irmã receba essa oração e que Deus te faça exemplo de mulher e de homem que Deus te dê a sede de mudarmos o mundo São Padre Pio sede nosso intercessor agora que as famílias sejam transformadas que os homens sejam grandes sacerdotes que as mulheres sejam grandes sacerdotisas homens grandes profetas mulheres grandes profetisas que os homens sejam grandes reis como o rei Davi e as mulheres grandes rainhas como a rainha que Deus abençoe que você possa hoje entender que o meu amor por São Padre Pio nos leva a caridade nos leva ao cuidado nos leva ao serviço que Deus te abençoe que nós possamos ser cada vez mais próximos e íntimos de São Padre Pio quero falar para você agora nesse cenário tão bonito São Padre Pio aqui que São Padre Pio possa agora transformar a tua casa e levar tudo a Jesus São Padre Pio exemplo de sacerdote rogai por nós vamos agora rezarmos juntos com muito amor a Ladainha em honra a São Padre Pio Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvinos, Jesus Cristo ouvinos, Jesus Cristo atendei-nos Jesus Cristo atendei-nos Pai Celeste que sois Deus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Santos, rogai por nós, Padre Pio imitação de Cristo rogai por nós Padre Pio, escravo de Maria rogai por nós Padre Pio, filho de Francisco, rogai por nós, Padre Pio amigo dos anjos, rogai por nós, Padre Pio crucificado por Jesus rogai por nós Padre Pio irmão da cruz rogai por nós Padre Pio exemplo de sacerdote rogai por nós Padre Pio confessor incansável rogai por nós Padre Pio pai da penitência rogai por nós Padre Pio apóstolo da oração rogai por nós Padre Pio servo da humildade rogai por nós Padre Pio vida de obediência rogai por nós Padre Pio mestre espiritual rogai por nós Padre Pio auxílio dos enfermos rogai por nós Padre Pio consolo dos aflitos rogai por nós Padre Pio odor de santidade rogai por nós Padre Pio guia virtuoso rogai por nós Padre Pio luz de nosso tempo rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Senhor Padre Pio que afirmaste que faria mais barulho morto do que vivo rogai por nós para que consigamos receber as graças para imitá-lo e sejamos dignos de tê-lo como intercessor juntamente com Nossa Senhora para alcançarmos a glória celeste de um Deus pelos séculos dos séculos Amém que possamos ter São Pio como modelo de santidade em nossas vidas que essa bênção cele em nós o primeiro desejo de sermos filhos espirituais de São Padre Pio que essa bênção cele em nós aquele desejo de um dia encontrá-lo na porta do céu porque Ele nos prometeu só vou entrar quando o meu último filho chegar que essa ladainha inflame o teu coração e te dê desejo de santidade amor à Virgem Maria amor pelo Rosário desejo de confissão amor à Eucaristia intimidade com os anjos que desça proteção de São Padre Pio e da Virgem Maria Rainha dos Anjos a bênção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Fique com Deus Fique com Deus Amém Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus